5 coisas que Deus nunca viu e nunca verá. E se porventura ele disser que um dia viu uma dessas 5 coisas, hoje mesmo eu renuncio a fé que eu tenho nesse Deus, encostarei a minha Bíblia de lado, deixarei de ser crente e não acreditarei mais na sua existência nem na sua soberania. A primeira coisa que Deus nunca viu e nem verá é outro Deus igual a Ele. Por que não há? Ele é o único, Ele é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega. Ele disse em sua palavra, antes que existisse dia, eu sou. Antes que existissem todas as coisas, Ele já era. Já era não no sentido de existir, porque na verdade Deus não existe. Aquilo que existe é porque foi criado. Deus não existe, Ele é. A eternidade nasceu em Deus, nasceu de Deus. Tudo que existe nasceu de Deus. O universo, tudo que você possa imaginar, veio de Deus. E não há outro Deus, não há nada igual comparado a Deus. Ele é único, único, único. A segunda coisa que Deus nunca viu e nem verá é um pecado que Ele não possa perdoar. Deus nunca viu um pecador arrependido que Ele não possa perdoar os seus pecados. É bem verdade que existem, pelo menos, três pecados na Bíblia que Deus não perdoa. Não perdoa no sentido de não poder perdoar. Ele pode perdoar todo tipo de pecado. Ele não perdoa porque é uma questão dEle. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não perdoa esse tipo de pecado. Segundo, quando alguém apostata da fé, Deus também não perdoa esse tipo de pecado. Terceiro, baseado lá na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz, perdoai os nossos pecados assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando você não perdoa o seu irmão, Deus também não lhe perdoa. É uma condição dEle. Mas Ele pode perdoar esses três pecados? Pode. Ele perdoa? Segundo a sua palavra, não. Ele não perdoa esses pecados. Mas se Ele quiser perdoar, Ele perdoa. Porque não tem pecado que Deus não possa perdoar. Mas Ele não perdoa esses três tipos de pecado por questão própria. Ele diz, não vou perdoar esses três tipos de pecado. Terceira coisa, que Deus nunca viu e nunca verá um problema que Ele não possa resolver. Eu não sei qual é o seu problema, a sua situação, o que você tem enfrentado, as portas que você tem batido e insistem em permanecerem fechadas. Talvez um problema financeiro, problema de saúde, problema espiritual, problema sentimental, amoroso. Não sei qual é o seu problema. Mas, porém, contudo, haja vista, Deus pode resolver todos os tipos de problemas. Não há problema difícil para Deus. O problema pode ser difícil para você, agora, para Deus, não. Existem coisas impossíveis para os homens, mas para Deus tudo é possível. Então, a terceira coisa é, Deus nunca viu o problema que Ele não possa resolver. Quarta coisa, Deus nunca viu e nunca verá uma enfermidade que Ele não possa curar. Ele cura tudo, gente. Imagine aí uma enfermidade assim, que o camarada está condenado, os médicos já desenganaram, os medicamentos não fazem mais efeito. Deus cura, Deus nunca viu. Deus nunca viu um tipo, esse tipo de enfermidade que Ele não possa curar. Ele já curou todos os tipos de mazelas que vocês possam imaginar. Ei, Deus é soberano. Quem pode dar uma glória a Deus nesse exato momento? Deus pode te curar. Hoje mesmo, agora, antes de acabar esse conteúdo aqui, esse vídeo, Deus pode curar a tua enfermidade. Não existe, não existe enfermidade. Deus nunca viu uma enfermidade que Ele não possa curar. Quinta coisa que Deus nunca viu e nunca verá, um justo desamparado. Um justo sem ter a sua oração respondida. A Bíblia diz que Deus, Ele ampara o justo, Ele ampara o órfão, Ele ampara o necessitado. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos para contemplarem o justo, seus ouvidos estão atentos para ouvir a oração do justo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares ao mesmo tempo. E Ele vê tudo e todas as coisas. Mas existem essas cinco coisas que Deus nunca viu e nunca verá. Deus está te vendo. Tem gravado o seu nome na palma de sua mão. Você que é justo. Você é pecador. Sim, tem o pecador justo. Alguém que é pecador, mas que é justo. Existem aqueles que pecam porque são ímpios. Pecam porque amam o pecado. Mas existe o pecador arrependido. Então, se você é justo, Deus nunca vai te desamparar. Deus nunca viu um justo desamparado. E disse ainda o rei Davi, o salmista Davi. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Um forte abraço do seu coração. E até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço do seu coração.